11 horas e 45 minutos é cada notícia que a gente recebe nesse intervalo, né meu filho? Tchau, calma que eu não vou contar pra ninguém, vou ficar só entre a gente. Olha só, eu quero mandar um beijo pro pessoal do WhatsApp do nosso agora aí, que tá aí conectada. Luana Santos tá aqui, meu Deus, Luana Santos já, olha, é Luana Santos e Arlen Lima. É Luana Santos e Arlen Lima, tá? Presta atenção. Aniversário da Mary Santos, tá pedindo um beijinho pelo nosso zap zap, coloca o 9, minha gente, não esquece de botar o 9. E de Iranduba também, Iranduba, muito obrigada pela audiência. Pessoal do Parque das Laranjeiras, a Rosana Kimberley também tá mandando um beijo, muito obrigada. Vai mandando aí, que enquanto a gente conseguir colocar aqui no ar, a gente vai colocando, viu? 11h46, vem aqui comigo rapidinho, olha só, deixa eu dar uma notícia pra você aí. Lembra que a gente falou do poeta do tráfico? Solta a sirene aí, Cardio. É, capricha, meu filho, porque por incrível que pareça, a gente trouxe o vovô do tráfico, que também é poeta, né, de 60 anos. A gente vai trazer agora uma outra notícia. A Valdeísa Serrão da Silva, de 68 anos, ela foi presa ontem na rua Danilo Correia, bairro Petrópolis, zona sul da capital, depois de várias denúncias feitas pelo 181. Durante a revista, foram encontrados um quilo de pasta base de cocaína prensada, 132 porções de cocaína embaladas para comercialização, 60 porções de maconha e uma balança de precisão utilizada para pesar a droga. 18 celulares foram achados ainda, 823 reais em dinheiro. A idosa foi conduzida ao terceiro DIP, onde foi autuada pelos crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas. Olha aqui. Meia, nossa senhora, esse mundo tá perdido, olha, eu vou te contar, viu? Tá perdido o mundo. Valdeísa, 60 anos, a gente olha assim, fala, é uma vovozinha, tá cuidando dos netos, né? Fazendo aquele bolo no final da tarde gostoso, tava não, tava embalando droga em Petrópolis. Tava embalando droga na zona sul e foi achado muito, muita droga com ela, dinheiro, celulares, e agora ela tá no terceiro DIP, ela vai ter que fazer bolo, vai ter que fazer tricô, vai ter que fazer crochê lá na penitenciária, porque tá pra acabar hoje essas duas notícias. E olha o que a gente diz que a expectativa de vida pra quem tá na bandidagem, pra quem tá no mundo do crime, são 30 anos. Essa é a expectativa de vida. 30 anos. Mas a idosa do pó, a vovó do pó, que tá aqui, que foi presa na zona sul, foi presa com 68 anos, e ainda tem o poeta, que a gente acabou de dar a notícia aqui também, que foi preso lá no São Geraldo, não foi isso? Foi preso no São Geraldo, com 60 anos de idade. Minha gente, dá pra acabar esse mundo, viu? Porque como a gente dizia, antigamente, quando a polícia entrava aí numa residência, pegava a vovozinha lá, sabia que ela não tinha nada a ver com a história, que às vezes era o neto, o filho que tava envolvido com a criminalidade. Agora não, agora até a avó vai no bolo, porque até a avó se bandeou para a criminalidade. É uma tristeza a gente dar essa notícia. É uma tristeza a gente dizer que agora até os idosos estão bandeados para a criminalidade. Mas é verdade. 11 horas e 49 minutos, esse mundo precisa mudar. Essa vida tem que deixar de ser desse jeito, que assim não dá. 3307-3951, 3307-3952, são os nossos telefones para contato, você liga, participa. Programa da comunidade, o Agora é a voz do povo, é a sua voz. Você é morador de área de risco, você é morador aí de onde tá faltando água, você é morador aí de onde tá faltando luz, você é morador de onde o asfalto tá quebrado, você é morador de onde não tem um saneamento básico e não tem uma rede de esgoto organizada. Liga pra gente, que a gente dá aí um feedback, vai lá e mostra a problemática de que tá sofrendo com a falta de organização aí desses bairros. Como, por exemplo, o Nova Vitória, onde a Tatiana Sobreira está lá, hoje, agora, ouvindo os moradores, ouvindo a voz da comunidade. Tatiana Sobreira. É isso mesmo, Márcia. Anualmente, aqui na capital do estado do Amazonas, sempre nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março a abril, são os meses mais difíceis para quem mora em áreas feita essa aqui no Nova Vitória, como foi no caso de ontem, onde nós estivemos no Jardim Mauá, em áreas de risco onde famílias estão posicionadas, inclusive que já foram cadastradas também no Prozami, para serem retiradas desses locais. Devido aí o índice de desabamento também, além de outras denúncias. Agora a gente vai conhecer a realidade. Além de casas que ficam amontoadas, uma em cima da outra, aqui nesse lugar, antes era uma rua, conhecida como Rua Z2. Devido a um impasse, foi construída aqui essa igreja, e todas as vezes que os moradores tentam se reportar aos supostos proprietários daqui da casa, aqui era uma rua, viu, Márcia? Aqui era uma rua por onde a gente está passando. É, mas olha só a rua, a condição da rua. A gente vai falar com os moradores que a briga aqui já tem tempo, viu? E eles é que vão contar essa história, como foi que tudo isso começou, tentar descer aqui, para você ver a dificuldade. Logo no primeiro momento, a gente verifica, pode passar, meu filho. Verifica a dificuldade das crianças que passam aqui, a escuridão. A gente vê que aqui é um local de difícil acesso, as casas ficam em cima, isso enchuva, isso aqui cai, viu? A gente vai falar aqui com as senhoras. Bom dia, senhoras. Há quanto tempo já está essa igreja aí? Nessa rua, que isso aqui é uma rua, né? No começo da invasão. Há dez anos, dez anos, desde o começo da invasão que eu estou aqui. É, e agora virou um bairro. Agora virou um bairro e essa rua aqui está no mapa, a Z2. Foi indenizado essa igreja, não tiraram, está no mapa para sair, não sair. Essa daqui também está o risco, ó. Essa aqui também está um risco de cair, né? Essa casa é grande aqui do lado direito. Isso daqui é o quê? É uma residência? É, é uma laje. Fizeram outra por dentro, mas eu tenho medo, porque eu moro aqui, ó. De repente, isso desabra, essa terra aqui é fraca, ó. Aí tem ali para sair, não tiraram também. A gente pode entrar na sua casa aqui para a gente ver? A senhora mora aqui, que também é à beira de um pequeno barranco que já está com o igarapé ali atrás, né? Isso. Aqui são quantas pessoas que moram? Nós temos quatro. Eu, meu marido, minha filha e meu neto. E quando chove aqui, isso daqui não desliza, não tem perigo de cair? Mas a água vem até aí, ó. Até aí. Não tem perigo, não. A água vem até aí. O perigo, então, vem de cá. Daqui. E tem que tirar aquela igreja também. Para a gente ter condições de vir uma mercadoria para a gente para cá, de fogão, geladeira, ninguém pode. O gás para comprar, para ter acesso, não tem como? Não tem como. Aqui, para indenizar, apareceu três, quatro donos. Nesse pastor aí, não pode ter igreja, tem quatro pastores, né? Então tem que ter só um. Aí tem que indenizar. Já estão falando que vão comprar tijolo para fechar aí. Como é que a gente vai ficar aqui para trás? E vocês aqui? Todos os moradores aqui estão... Quantas pessoas, famílias moram para cá, para esse lado, senhor? São, acho, uma, duas, três. Mais 50 famílias, mais ou menos, para lá? Menos, mais ou menos isso. E estão prejudicadas. Aqui seria a rua Z2, que foi interditada praticamente. É, veio dois engenheiros aqui, olharam, fizeram a avaliação daqui, tudinho. Aí, no momento, dobraram a costa e foram embora. É, e olha, essa história aqui, vem aqui, senhor. Essa história, a casa está aqui, olha. A gente percebe, viu, Márcia? Que se ceder um pouco esse barranco, cai em cima das casas, como é feito? De concreto, laje, cimento. Prejudica quem está aqui embaixo? Prejudica mesmo. Essa laje, esse muro aí, não tem, acho que, uns dois paus, um para baixo. Está tudo partido aqui, olha. E o que é que eles dizem da igreja com relação à retirada do imóvel do lugar? Na igreja aí, foi feita uma avaliação, marcado tudinho aí para retirar essa igreja daí. Só que o engenheiro veio, olhou, 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 não falou nada, foi embora. Isso tem quanto tempo? Acho que uns cinco anos. Cinco anos desse jeito? Um ano desse jeito aqui, do jeito que você está vendo aqui. E a luz aqui à noite? Eu vejo que não tem posteamento, não tem nada. O pessoal vieram aqui, queriam puxar a luz para cá, mas queriam puxar pelo terreno, não. Eu pedi que eles colocassem um poste ali, colocasse outro aqui, mas só que, infelizmente, não tem como colocar um poste aqui. Vamos entrar mais aqui. Aqui moram mais famílias para colocar poste. O senhor tem um comércio aqui. Esse comércio é seu? É meu. Há quanto tempo já tem seu comércio? Tenho na faz de uns sete anos. E como faz para chegar? E eu estou vendo que tem asfalto aqui também, né? Essa rua é a continuação? A continuação daqui, essa é a nova esperança, essa rua aqui. E a continuação daquela onde eu estava, né? Exatamente. Vem descendo lá e a continuação. E cruzaria com a Z2? Com a Z2, que era para sair lá na rua. E também a condição da rua, dá uma olhada, Márcia. Mato para tudo quanto é lado, terreno totalmente acidentado. E a gente percebe que as famílias que estão, os terrenos não tem murada, não tem proteção alguma, né? Não tem não. Então, aqui, olha, o pessoal da Água da Amazônia vieram, fizeram esse buraco aqui. Desde quando começaram a esfaltar aqui, fizeram esse buraco aqui. Disseram que ia voltar, até agora não voltaram. Já está com uns sete ou oito anos por aí. E continua assim, ó. E para pagar os impostos aqui, não tem como você pagar? Não tem como. Não tem como pagar. Olha, os contadores onde colocaram aqui, em vez de colocar na frente de cada casa ali, ó. Os moradores lá, tem que deixar água daqui para lá. Está tudo na beira da rua aqui, ó. E só mais de cinco anos desse jeito? Mais de cinco anos, mais de cinco anos. Vocês já tentaram procurar o Distrito de Obras para falar com relação às ruas daqui do lugar e também a parte de esgoto? Não, porque eu não sei com quem está em contato. Nós não podemos fazer nada até agora. Enquanto isso, a voz da comunidade tem que vir aqui, por meio da imprensa, tentar conseguir algo. Tentar conseguir aqui para ver se a gente tem um êxito aqui na nossa... Ver se sai pelo menos uma viela aqui. De necessidades assim imediatas, obrigada, senhor. Necessidades imediatas, viu, Márcia? Segundo informações aí, todos os anos, como eu falei no início aí da nossa abertura, todos os anos, as famílias que moram em áreas de risco, cada vez mais fica mais preocupante. Aqui nesse lugar, você imagina então, quando chove, para ter acesso aqui, além da escuridão e intrafegabilidade no local, as pessoas como vocês vão conhecer daqui a pouco. A gente vai sair daqui desse local, vem comigo se dormir, que a gente vai mostrar a história de outros moradores da rua que dá continuidade aqui, a Z2. A gente vai até subir por aqui, para ver se consegue chegar mais rápido. Da Z2, a gente vai para a rua Doutor Braga. Lá na Doutor Braga, é mais ou menos desse jeito. A altura fica assim, onde a casa está à beira do Igarapé. E a gente vai mostrar as rachaduras do local. Márcia, a gente vai terminar aqui a participação por enquanto, mas daqui a pouquinho eu retorno com vocês, continuando a história dos moradores do Nova Vitória. Contigo, Márcia. Obrigada, Tatiana Sobreira. Olha só que situação vexatória, né? É um vexame. É um vexame. Dá essa notícia. E é um vexame que esses moradores precisem conviver diariamente com esse tipo de vida. Com essa qualidade de vida que a gente está trazendo aqui. Que qualidade? Nada. Cadê a qualidade? Essas crianças nem sabem a oportunidade de convivência com um local bonito, porque elas têm direito de ter direito na vida delas. É direito delas conviver com um local organizado, conviver com um local bom de se caminhar, sem barro, sem sujeira, sem grama alta, sem o perigo de desabamento das casas. Vai fazer dois anos. Nós estamos em 2014. Dezembro agora faz dois anos que a Defesa Civil fez um levantamento de áreas de risco. E a gente ainda mostra aqui pessoas, cidadãos, que precisam conviver diariamente com o medo da chuva. Medo. Quando quer aquela chuvinha gostosa, batendo no telhado, que a gente vai dormir mais um pouco. Não. Essas pessoas aqui se arrumam, pegam as crianças, fazem malinhas e saem para a casa dos irmãos, dos parentes. Quem tem? Quem não tem, tem que ficar em casa rezando. É um absurdo. É um absurdo isso. São 11 horas e 58 minutos. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já já a gente está de volta. E daqui a pouco, depois do intervalo, tem mais destaque de polícia. A gente volta já já.